Milton, quais foram as principais mudanças que você viu? E depois eu faço essa mesma pergunta para o Raia. O que é aquilo que salta os olhos? Bom, Carlos, primeiro, e o Raia me ajude, por favor, é importante deixar isso claro, porque, de repente, o ouvinte vai ficar pensando que mudou tudo. Não mudou tudo, mudaram alguns códigos apenas. Na verdade, é um conjunto de 300 e poucas alterações que, aí sim, refletiam algo em torno de 1.400 códigos, 1.500, alguma coisa desse tipo. Então, não foi a nomenclatura toda que mudou, foram alguns códigos. E essas mudanças, em função de diversas necessidades, avanços tecnológicos, o Raia vai poder falar bem sobre isso, algumas adaptações. E houveram, sim, algumas mudanças. E isso a gente já teve a oportunidade de falar em outras situações. É uma situação que eu, particularmente, eu vou usar o termo não concordo, mas eu não consegui entender, de novo, aquela questão que eu comentei com você do parabrisas de avião. Porque os parabrisas que estavam lá na posição 7007 migraram, então, para a parte de peças de automóveis, no 8708. Porém, hoje, inclusive, eu fui fazer uma análise na nova nomenclatura e continua na nomenclatura os vidros contracolados, que eram os parabrisas anteriormente falando. Então, assim, eu não consegui entender. Enfim, vamos aceitar, porque o Brasil, como membro, ele tem que fazer as adaptações necessárias. Mas houve, sim, Carlos, essa do parabrisas, a questão dos drones, a questão do placebo, muitos códigos que foram desdobrados. E aí veio um problema que muita gente achou, que aquelas planilhas que foram divulgadas pelo governo eram simplesmente um D para. E não era o D para. Tinha código que ele ainda continuava no mesmo código. Eu cito o caso, por exemplo, eu tive que fazer um estudo sobre isso, porque tem um cliente que atua nesse segmento dos parafusos metálicos. Eles continuam classificados no 73 e 18, porém, se for para a prótese, ele muda lá para o capítulo 90. Foi uma novidade que veio aí. Então, não é algo assim que você pega e fala, não, era isso, passou a ser aquilo. Talvez esse tenha sido o maior impacto, porque muita gente achou que era isso, né, Rael? Talvez até acostumado com as alterações das versões anteriores. E tem um detalhe que você comentou, Milton, que também me... Quando estou fazendo treinamento de classificação de mercadoria, esses últimos, ou às vezes fazendo até um bate-papo, se você pegar a literatura que te dá os exemplos, inclusive da classificação de mercadoria, ele cita o parabrisa de avião. Parabrisa de avião contra o lado. O parabrisa de avião continua no 7007. E o parabrisa de automóvel no 8708. Acho que é isso. Só que aí o que acontece? Aí a gente vê a força da classificação e a metodologia que ele usa. Porque a metodologia que ele usa com relação às notas de sessões e notas de capítulo, ele vai estar especificando que o parabrisa específico para automóveis será classificado no 8708. Então, isso é um ponto. Um outro ponto interessantíssimo, que é a solução de consulta. Quando a gente fala lá do... Na realidade, eu chamo de parafuso, mas não é o parafuso, é o que você usa para o implante. Então, quando você teve duas soluções de consulta, uma solução de consulta, ele classificou lá no parafuso, realmente foi no parafuso, e depois de uma outra ele falou, não, é lá no 90, acho que no 9018, alguma coisa assim. Só que o detalhe, esse ponto foi levado para uma para discussão. E aí teve a tal da votação e chegaram à conclusão que deveria ir lá no 9018. Um dos pontos que eu acho extremamente relevantes, por isso que eu gosto do sistema harmonizado e sou apaixonado, é a questão do drone. O drone você tinha pulverizador, câmera fotográfica, você tinha uma série de itens. Se você ver a pauta, se você lê a pauta da discussão do drone, acaba não sendo algo técnico, acaba sendo algo jurídico. Porque você tem, lá quando teve países membros que detalhavam para o 8525, você falava faz sentido, detalhavam para o 8802, que era a TEC 2017. E agora, praticamente, se criou uma posição específica. 8806, acho que é isso, né? Então, assim, com isso, criou o quê? Um grande problema com relação à discussão do drone. Mas eu acho que a principal discussão do drone não era a classificação. A principal discussão do drone sempre foi o quê? A alíquota, né? Eu acho que esses eram os grandes detalhes. Exatamente. Deixa eu só pedir a licença, Carlos, eu fazer uma pergunta aqui para o Raia. Você fez um comentário bastante interessante, Raia, que a nomenclatura tem ali o seu aspecto técnico e tem o seu aspecto jurídico. Mas não deveria ter um aspecto que trouxesse toda essa informação de forma mais simples para o ser humano comum, vamos assim dizer. Afinal de contas, todo mundo que usa a nomenclatura indústrias, comércio, para emissão de nota fiscal, declaração, nem todo mundo é engenheiro, nem todo mundo é advogado. Não seria o caso de tornar tudo isso mais palatável, vamos assim dizer, alguma coisa mais simples? Porque, convenhamos, toda aquela nomenclatura, aquela descrição, muitas vezes aquilo dificulta bastante o entendimento, né? Muito. E eu diria assim, eu acho, como digo, eu amo o sistema harmonizado. Precisa evoluir? Precisa. E lá, assim, a vantagem de você poder participar dessas reuniões da OMA, mesmo como privado, que eu não sou funcionário público, eu vou como privado, foi interessante uma apresentação do... Lá eles chamam ministro, né? Todo mundo é ministro, então foi o ministro lá da Receita do Japão. E eles fizeram a lição de casa. E o que é interessante é que ele falava assim, primeiro ponto, existem algumas denominações no sistema harmonizado que estão atualizadas. Por exemplo, se você chegar numa loja, vamos numa festa, eu quero comprar uma máquina automática para processamento de dados. a pessoa, com certeza, vai falar, o que é isso? O senhor, assim, se for eu, assim, cabelinho branco, vai falar, deve ter uns 60, ele lá vai e perde, esse tiozinho aqui não sabe nem o que ele está falando. Aí, o que que acontece? Tiozinho no bom sentido, né? Porque já vão falar que eu sou bobozinho. Aí, o que que acontece? Se você pega a atualização, mesmo no sistema anualizado, na NEST, tem descrições que não faz sentido nenhum com a atualidade. E outras, que foi assim que esse ministro falou, falou, gente, a gente tem que usar uma descrição mais simples, que o leigo, ou acho que juridicamente a pessoa fala pessoa mediana, consiga entender. Vocês não podem usar termos tão técnicos. Então, uma das vantagens, não vantagens, foi feito um documento, se alguém quiser consultar esse documento, está lá no site, www.raioconsult.com.br, tem essa informação lá, de 2019, falando que, essa ata, falando que um dos pontos seriam essas mudanças. Só que, travou aonde? Em recursos financeiros para fazer essas mudanças. Então, vai acontecer? Vai. Quando? Não sei. Entendi. Tchau. 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 Obrigado.